E... Oh, eu não vou conseguir gravar. Eu não consigo falar sobre isso, hein, né? É difícil. Não, vamos. Vamos tentar. O que mais tu vai falar? Deu que passa a bola pra mim. Eu só vou falar isso, então. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo? Então... Tá tudo bem com você? Tá tudo bem como você tá se sentindo? Como eu falei no último vídeo, se você ainda não assistiu, é só clicar aqui. Eu falei um pouco de como foi 2018. Não, o último vídeo não é esse que eu falei no vídeo, mas foi gravado naquela época. Só que a gente decidiu postar só agora. E eu espero que vocês entendam. A gente decidiu gravar alguns vídeos, começar uma série. É uma coisa íntima nossa, né? Não estamos grávidos. Não, nem pensa nisso. Aconteceu com a gente. A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão passando por isso. E do mesmo jeito que muitos vídeos na internet nos ajudaram a passar por isso, a gente também quer poder ajudar outras pessoas que passam por isso, né? Não sei se esse é o seu caso. Não sei como você chegou nesse vídeo. Mas o que a gente quer é isso. É partilhar com você aquilo que a gente viveu. Sabendo que, de alguma maneira, a gente pode ajudar, né? E é isso que a gente quer. A gente quer ajudar. Há mais ou menos um ano, então, o William foi diagnosticado com depressão. E... Oh, não vou conseguir gravar. Eu não consigo falar sobre isso, hein, né? É difícil. E foi bem difícil. Foi um ano bem difícil. Foi... Passou por tratamento. Tá passando. E foi bem difícil. Foi uma coisa que, pra gente, como casal, foi muito desafiador. E, pra mim, como esposa, foi muito difícil, assim. E, na verdade, a gente percebeu que essa dificuldade, às vezes, está mais perto da gente do que a gente imagina. E a gente não se dá conta, às vezes, de como detalhes, pequenas coisas que a gente pode fazer, pode ajudar. Ou pode ser muito destrutivo, né? E por isso que, nas nossas conversas, em tudo que a gente assistiu também na internet, a gente pensou que poderia ser uma maneira de compartilhar, de ajudar. E a gente pensou em alguns tópicos pra abordar nesses vídeos de bate-papo. E o primeiro tópico, então, foi o diagnóstico. Tá. Bom, por onde começar? É muito complicado começar. Quando eu fui, eu uso uma metáfora, assim, pra dizer sobre essa doença, porque é uma doença, que é mais ou menos como aconteceu quando eu fui usar óculos, né? Eu sempre falo isso. Quando eu fui a primeira vez no meu psiquiatra, eu falei pra ele isso. Ele perguntou, desde quando você sente isso? Aí eu lembrei, quando eu fui usar óculos, por exemplo, que eu fui no meu oftalmo, falei pra ele que eu não sabia desde quando. De repente, quando eu percebi, eu já não enxergava mais, entendeu? Mas talvez fazia muito tempo. E aquilo só foi agravando com o tempo. Então, eu não tive um diagnóstico anterior a isso. Uma das coisas muito primordiais, assim, eu acho que hoje as pessoas estão entendendo um pouco mais sobre a depressão, né? A depressão é uma coisa que existe há muito tempo, não é de hoje, só que hoje cresceu muito. E até então, até pouco tempo atrás, era uma doença mal vista. E hoje eu acho que tá dando-se uma importância melhor pra essas coisas. E isso é uma coisa muito importante. É preciso que se tenha respeito com as pessoas que tem e que o diagnóstico seja breve. Eu acho que eu demorei muito pra conseguir, pra descobrir. Porque quando eu descobri, eu acho que já tava num grau muito avançado. Há um tempo atrás, assim, era muito falado, tipo, ah, falta de Deus. É, se você é cristão, é falta de Deus. Eu faço uma confissão aqui, né? Eu também fui crítico nesse sentido. Não, nunca cheguei pra alguém com depressão e falei isso diretamente pra eles. Mas a gente pensa, né? Tem esse certo preconceito. E aí, quando você passa, você sabe que não é bem assim. E que se tem uma coisa que o depressivo não queria, é estar passando pela depressão, né? Então, hoje, como eu disse, hoje ele já tá mais avançado sobre isso. Então, se entende melhor sobre essas coisas. É uma doença. Então, ninguém chega pra alguém com gripe, com 40 graus, e não consegue levantar da cama, e diz assim, ah, vai capir um terreno preguiçoso, sabe? Ninguém diz isso pra alguém com diabetes, por exemplo, que tá perdendo uma parte do corpo. Porque, sabe? É uma coisa fisiológica também. Então, a gente precisa ter mais respeito com as doenças do cérebro, né? Parece que as pessoas têm a impressão de que o cérebro não é um órgão. Mas ele é um órgão tão importante quanto, ou até mais importante do que qualquer outro. E se um fígado, um pulmão, um coração pode ficar doente, o cérebro também. O cérebro funciona química e eletricamente, né? Então, se tiver alguma alteração, vai ter alteração no seu estado de humor, né? Enfim, o primeiro passo a gente colocou como diagnóstico, porque ele é muito importante. Em primeiro lugar, então, é preciso que não tenha preconceito em relação à doença. A família não pode ter, e a própria pessoa não pode ter esse preconceito. Ela precisa perceber quais são os sintomas que ela tá sentindo, e se for parecido com depressão, ela tem que assumir isso e procurar ajuda. Porque uma das coisas que foi essencial, assim, pra mim, foi admitir a doença e procurar ajuda. Uma coisa que eu queria falar no vídeo é que nem eu e nem o William estudamos pra isso, né? Não somos psiquiatras, nem psicólogos, não somos profissionais dessa área. Mas a gente, nós somos pessoas que passaram por isso, né? O William, que teve a doença, e eu, a pessoa mais próxima dele, a pessoa que tava mais perto e que também é muito afetada, né? Então, assim, é muito importante dar a importância à pessoa e também a quem tá do lado, né? Porque você que tá do lado, de alguma maneira, precisa entender, mas também precisa estar bem pra ajudar a outra pessoa, né? E tudo isso foram coisas que a gente pensou pra compartilhar através desses vídeos. Não dizendo o que você precisa fazer ou, né, assim, no sentido de estudar pra isso, mas no sentido mesmo de compartilhar. Assim, a gente achou que, por exemplo, o William demorou a perceber que ele precisava de uma ajuda além de, talvez, eu querendo motivar ele, né? Porque como eu sou uma pessoa super proativa, uma pessoa super pra cima e animada, isso não era suficiente, porque ele tá doente, né? Bom, então eu vou falar alguns sintomas que eu senti e que são os mais comuns pra que você fique de olho se você tem alguém na sua família e se você mesmo está passando por algum desses sintomas. É até importantíssimo, às vezes a gente tem pessoas perto da gente que... É, que não vão te falar, porque é difícil falar sobre isso. Sim. Então, assim, pra gente estar aqui fazendo isso agora foi bem difícil. Demorou até pra gente decidir. Aliás, a gente pensava sobre isso há algum tempo, mas demorou pra gente chegar aqui e conversar sobre isso. Uma das coisas que eu digo, que eu aprendi e que eu acho que é importante, sabe? Quando alguém diz, fala sobre a morte, fala que tem vontade de morrer, que quer sumir, que quer desaparecer, ou que quer se matar mesmo, diretamente, fala isso pra alguém, a primeira reação, normalmente, das pessoas é de que ela tá inventando, de que ela tá sendo... Como é que chama? Dramática. É, tá fazendo drama e tal, assim. Quer chamar atenção. Nem tudo é uma regra, né? Então, pode ser. Mas, assim, o meu primeiro pensamento hoje é de levar a sério essa pessoa. Porque o que aconteceu comigo é que quando eu cheguei a ponto de falar alguma coisa desse nível, é porque eu tava muito próximo de fazer isso. Então, não é brincadeira, entendeu? Não leve como brincadeira. Se alguém falou isso, é um alerta. É um alerta vermelho, porque ela tá muito próxima de fazer alguma coisa, se ela tá dizendo isso. Tá? Então, alguns dos sintomas que eu senti, que foram muito fortes, assim, aqueles clássicos, né, de depressão, de... Quando você... Sabe quando você fica muito triste? Um dia que você fica muito triste, sei lá, morre seu pai, seu filho, alguém muito importante, eu chego a dizer que é pior que isso, e ele é constante. Porque quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, é momentâneo, né? Pai morrer, um filho morrer, é terrível. Você sofre muito, mas logo vai passar. É uma tristeza momentânea. É um luto. É um luto, mas vai passar. Você vai sempre sentir falta daquela pessoa, mas continua vivendo, né? Agora, imagina esse luto, assim, existencial, como se fosse um luto constante, um velório diário, assim, como se você estivesse num velório diário. Aquela sensação de desânimo, de peso, de desesperança, sabe? Desesperança total na vida. Você se vê incapaz de fazer as coisas, você vê as outras pessoas realizando coisas, e você acha que você não é capaz, e isso vai aumentando. Isso eu tô falando só de alguns sintomas, assim, psicológicos. Porque os sintomas físicos também afetam muito. Que é, você vai se sentir mais cansado, mais fatídico. Tem a depressão que, tipo, a pessoa só quer dormir, tem a depressão que a pessoa não consegue dormir. É, na verdade, eu acho que é... Cada caso é um caso. É, e é um pouco dos dois também. Na verdade, o sono fica desregulado. Porque eu tinha muita insônia. O remédio agora tá regulando um pouco melhor, mas eu tinha muita insônia. Então, à noite, eu dormia. Eu dormia pouco, quase não dormia. E de dia, eu tinha muito sono. Então, o teu sono fica totalmente desregulado. É, de chegar, assim, tipo... Como eu e o William, a gente trabalha por conta, né? Então, chegava, sei lá, às 5, 6 horas da tarde, assim... O William deitava no sofá e dormia. Tipo, capotava, assim. E isso não foi só uma vez, foram várias vezes. Várias vezes, sim. E eu ficava bem assustada, porque a gente sempre foi muito ativo, né? Então, a gente sempre acordou cedo, a gente sempre fez exercício, a gente sempre levou uma vida muito corrida, com muitas atividades. Então, eu pensei, será que agora que a gente não tem tantas atividades, ou que a gente pode reorganizar nossa vida do jeito que a gente quer? Será que então não é isso pro William? Eu chegava a pensar que, tipo, meu, ele agora virou preguiçoso. E, na verdade, não, né? Na verdade, isso é fisiológico. É, outra coisa também muda os seus estágios de humor. Você costuma ser uma pessoa calma e fica muito irritado. Um outro sintoma muito forte era uma espécie de apatia. Você começa a se desligar do mundo. Imagina se você estivesse doente no final da tua vida e você começa a se desligar. Você vai morrendo aos poucos, entendeu? E a sensação da depressão é mais ou menos isso. Aconteceu isso comigo. Você começa a ficar apático. Então, você começa a participar menos das coisas. Você quer participar menos. Você não quer aparecer tanto pras outras pessoas. Você quer ser invisível, né? Então, isso é um... Se você tem esses indícios aí que eu tô falando, alguns deles, esses foram os mais fortes em mim. Você precisa procurar ajuda urgentemente. Porque tem cura. É uma coisa séria. É uma coisa que você precisa entender e que as pessoas à tua volta precisam entender que é sério. E que pode levar a uma coisa muito pior. Então, assim, como foi o diagnóstico? Eu cheguei pra... Marquei uma consulta com um psiquiatra. Tendo esses sintomas, eu conversei com um amigo que teve depressão. Então, olha a importância, né? Desse diálogo, dessa troca, dessa abertura. O meu amigo falou assim, ó, William, tu precisa procurar um psiquiatra porque eu acho que você tá com depressão. E eu não quis acreditar muito naquele momento nele, assim. Mas eu comecei a pensar, talvez eu esteja mesmo. E ele disse pra mim, cara, eu tinha, eu comecei um tratamento e hoje eu sou outra pessoa. Me redescobri. E você começa a entrar num estado de desespero tão grande que você quer muito sair daquilo. É a pior situação. Você quer sair daquilo. Você precisa de tratamento. Comecei a dar alguns alertas. Eu cheguei pra Mariana e falei assim, ó, eu acho que eu preciso de um psiquiatra. Porque eu não dou me sentido bem por causa disso, disso e daquilo. Então, eu marquei esse psiquiatra, fui. Ele, em 15 minutos, ouviu o que eu tinha pra dizer. Porque ele já diagnosticou, falou, você tá com depressão, você vai tomar antidepressivo. E eu não quis, naquele momento, ainda era tudo muito novo pra mim. Não tinha pensado, estudado ainda a respeito do negócio. Não quis dar muita abertura. Eu era meio fechado. Nós dois, né? É. Éramos meio resistentes ao tomar remédio. E eu também era. Então, a primeira coisa que eu falei pra ele foi assim, mas doutor, esse remédio não vai me fazer ficar dependente? Eu não quero tomar remédio, eu quero só melhorar. E aí, eu falei pra ele, mas doutor, isso não é apenas psicológico ou é fisiológico que eu tenho? E ele disse pra mim, não, tudo é fisiológico. Se tu tá com algum sintoma, é porque alguma coisa está acontecendo dentro do seu corpo. Se você sente dor no estômago, não é só psicológico. Alguma coisa tá de errado com o teu estômago. E que pode ter a ver também com o psicológico. Claro, total. A gente é um ser humano, né? É, uma coisa influencia a outra, sabe? Se você passa por uma sucessão de momentos ruins na vida, você tá muito provável, muito propenso a adquirir a depressão. Eu vou repetir, o cérebro funciona química e eletricamente. Se ele for estimulado só pra ser, pra passar por momentos tristes, ele vai tender à depressão. Ele não vai conseguir produzir alegria em momentos tristes constantemente. Então, uma coisa tem ligação com a outra. Que é muito a questão da esperança, né? De ter uma esperança de que vai dar certo, de que vamos lá, de que segura a minha mão, que vamos lá. Acaba desistindo aos poucos até realmente desistir totalmente, né? Aí eu comecei um tratamento com um psicólogo, que são dois profissionais diferentes, né? E também foi muito importante pra mim o tratamento com um psicólogo. A terapia, exato. E aí chegou um momento que eu precisei fazer um exame. Aqui tá uma coisa importante. O primeiro psiquiatra que eu fui, ele disse que não seria necessário o exame. Porque falando comigo, ele já tinha certeza que eu tava com depressão. Então, mas a gente precisa, né? Eu acho que é importante. Mesmo se o seu psiquiatra, de repente, falar que não precisa, Peça pra ele a guia pra você fazer, pra você entender, pra você estude um pouco melhor sobre isso. Porque daí, pra gente, ficou mais claro quando a gente teve o diagnóstico, o exame de sangue, entendeu? Ficou mais claro o que aconteceu, o que a gente precisa fazer em relação a isso. E como tá o teu corpo fisiologicamente. Exato, exato. Além da sua mente, além do seu emocional, né? Porque a gente é um ser emocional e biológico, né? Então, a gente precisa... Eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado com a nossa vida, de modo geral, sabe? Então, assim, o nosso corpo, ele vai dando sinais de que algumas coisas estão acontecendo. E pra isso, a gente precisa manter esse cuidado. É um cuidado, não é... Tipo, tem gente que até tem medo, né? Vou no médico pra descobrir mais coisa. Mas, olha, antes de descobrir uma coisa, quando ainda dá tempo de você tratar, do que depois, quando, sei lá, talvez não tenha mais nenhum jeito, né? Então, aí quando chegou o resultado, a primeira coisa que veio foi o resultado da vitamina D, que a gente sabe que é uma vitamina muito importante, né? Aqui em Joinville, que é a cidade em que a gente mora, é muito comum as pessoas terem falta de vitamina D, porque chove muito, tem pouco sol. E eu sou um cara branquelo e que já tomei alguns torrão quando eu era adolescente, e eu tenho muito medo de tomar... Trauma. Eu tenho trauma. Eu não gosto de pegar sol, eu não gosto de ficar na praia, eu gosto de sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Então, assim, aí eu não tomo muito sol há muito tempo, e então foi tendo uma deficiência de vitamina D. Isso é mais comum, né? É, isso é mais comum. Tipo, eu também já tive, já fiz reposição, tudo. E isso altera também o estado de humor. A pessoa fica mais desanimada, fica mais... O cabelo, a unha, tudo, né? É vitamina D. E depois veio o... Serotonina. O resultado da serotonina, que foi a mais séria. Então, a serotonina, ela é um elemento que afeta diretamente o nosso cérebro, porque ela é um neurotransmissor que passa informação de um neurônio para o outro. Então, se você tem ela afetada, se ela está com baixa, se você tem baixa serotonina, significa que você não vai conseguir produzir o hormônio da alegria, enfim. Então, está diretamente ligado à depressão, à falta de serotonina. Até porque existem pessoas que têm baixa serotonina e que podem estimular e produzir isso através de exercício físico, da alimentação, do sol, podem produzir isso e podem se recuperar, o corpo pode voltar a produzir, assim como existem pessoas que não produzem. Então, precisar tomar medicamento para o resto da vida, vamos supor, né? Que é como, por exemplo, uma pessoa que tem tiroide, né? Como uma pessoa que tem diabetes, que tem insulina. Uma depressão crônica. É, exatamente. Então, assim, por isso a importância de ir no médico, de pedir os exames, sabe? Meu, isso é muito importante. O normal da serotonina era de 30, é a medida lá que eles usam, a 200. Eu estava com a serotonina em 10. Então, assim, estava muito baixa. Como ela falou, se você está com baixa, assim, tipo, sei lá, 50, 100, que está ali do médio para baixo, você consegue, de repente, produzir, fazendo mais exercício físico, cuidando da alimentação, que é a parte que a gente vai entrar depois no tratamento. Mas tem gente que está num caso de depressão já profunda e que tem dificuldade dessa produção, ela, de repente, precisa tomar um remédio para acelerar essa produção. Para conseguir fazer exercício. E aí também fazer exercício, e aí também. Então, tudo isso é importante. Alimentação é muito importante. Bom, eu acho que essa é a primeira parte do... Fizemos aqui o nosso papel, cumprimos o nosso papel. É muito importante isso, não é brincadeira, isso não é coisa da cabeça de ninguém. Acredite, quem passa por isso não queria estar passando por isso. Então, é preciso que se tenha respeito em relação à depressão, porque é muito sério mesmo. Tem cura, eu ainda estou no meio do tratamento, já me descubro como uma outra pessoa, já estou muito melhor em relação ao que eu era. Eu acho que eu ainda não estou no ideal, no que eu deveria estar, 100%, mas eu ainda estou no meio do tratamento. Eu creio que em breve vai estar tudo bem, se Deus quiser. É, uma das pessoas que também ajudou muito foi a Bela, nossa amiga, né? Que ela também compartilhava muito no canal dela sobre isso, sobre pânico, sobre as experiências dela. E como ela é muito minha amiga, sempre abriu muito o coração para mim, me contava das situações, às vezes que ela não queria sair da cama, do quarto, enfim, ela sempre compartilhou comigo. E eu confesso até, e até já cheguei a pedir desculpa para ela, que no começo eu não acreditava como era possível isso, sabe? Como, né? Eu, por exemplo, posso estar cansada, morta, se o despertador toca, eu tenho força para ir para a academia. E eu não conseguia entender como a pessoa não conseguia isso. E foi fundamental, assim, tanto ela como a pessoa ter compartilhado comigo, isso me ajudou a ajudar o William, né? E então, da mesma forma que eu fui ajudada, eu quero muito ajudar, né? Por isso que a gente decidiu juntos, assim, abrir e expor isso, né? E a gente sabe que a internet é um lugar difícil, né? Porque existem pessoas que assistem que gostam da gente, tem pessoas que assistem que não gostam, tem pessoas, né? Tem haters, tem pessoas que desejam mal. Enfim, a gente está interessado em quem procura ajuda. E a gente quer ajudar. E esse foi o primeiro vídeo. Isso. E vamos gravar outros também, sobre esse tratamento e essa nossa experiência que tem acontecido, né? É. É isso. Então sigam o canal do William. Que é sobre literatura. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.